Bom galera, essa é a questão número 37. Talvez você possa ter ficado um pouquinho assustado com ela, porque aparece aí a equação dos gases de uma forma que você possa nunca ter visto antes. A primeira forma que ele escreve, PV igual a NRT, é a famosa equação de Clapeyron, que você já está cansado de ver isso daí. Agora, do outro jeito que ele escreve, PV igual a N, esse N vezes K vezes T, talvez você nunca tenha visto isso. Esse N é o número de moléculas, o K é a constante de Boltzmann. Caraca, o que é a constante de Boltzmann? Não precisa saber o que é isso, até porque ele não pede nenhuma informação a respeito da constante em si. O que ele pede para você determinar é a razão entre R e K. Então, comparando as duas equações que ele te deu, você pode perceber que o N, o número de moldes, vezes R, tem que ser igual a esse N vezes K. Então, reescrevendo essa equação, colocando o R sobre o K, isso aí vai ficar naturalmente igual ao N, o número de moléculas, sobre o N, que é o número de moldes. Bom, aqui a gente tem que lembrar de uma definição, ou da definição do próprio número de moldes. Pessoal, o que é o número de moldes? Duas maneiras de você representar ou você definir isso. É a razão entre a massa pela massa molar do corpo, da substância, ou então, você pode definir pela razão, entre o número de moléculas e o Na, que é o número de avogado, perdão, aquele número famoso que você deve conhecer, 6,02 vezes 10 a 23. Um número fixo, uma quantidade fixa. Então, levando essa definição do número de moldes lá para a equação que a gente determinou anteriormente, você consegue perceber claramente que a razão entre R e K é exatamente o próprio número de avogado. Ou seja, como ele quer um valor aproximado para essa razão, então, a opção seria a letra D, 6 vezes 10 a 23.